Fala pessoal, mais uma dica vai cair no Enem. Vem cá comigo, ó. Área total. Determina a área total de um cone de 4 de altura e 5 de geratriz. Sabemos desse triângulo retângulo. Geratriz é 5, altura é 4, o raio vale 3, correto? Triângulo pitagórico 3, 4, 5. Agora, a área total, deixa só anotado aí que tu precisa pro Enem. É πr vezes g mais r. π vezes o raio, que é 3, vezes o g, que é 5 mais 3. 5 mais 3 dá 8, vezes 3 dá 24π centímetros quadrados, vezinho da vitória. Show? Você, quer receber mais conteúdo? Aqui embaixo tem o link pra você se inscrever na nossa lista VIP Vai Cair no Enem e receber conteúdos exclusivos pra quem tá nessa lista. Então, não perca tempo. Valeu, gente. Te aguardo na lista VIP. Tchau.